O que você sabe a respeito do artigo 13 que pode colocar fim à internet? Vamos ouvir este vídeo até o final para entender melhor. A Europa é um continente formado por um conglomerado de países que em sua maioria já se levantou disposto a destruir civilizações inteiras. Mais uma vez, esse continente se levanta para continuar a destruição com a criação do que é chamado de artigo 13. O artigo 13 faz parte de uma legislação de direitos autorais da Europa criada para proteger melhor a criatividade e encontrar maneiras efetivas de detentores de direitos autorais protegerem o próprio conteúdo online. Isso eliminaria o sistema de aviso de remoção de conteúdo usado atualmente para proteger detentores de direitos autorais e plataformas. Com isso, plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Reddit, Snapchat seriam responsáveis por violações de direitos autorais em todos os envios de conteúdo feito por qualquer internauta, atingindo, inclusive, o conteúdo mais antigo da internet. Como resultado, essas plataformas seriam obrigadas a bloquear a maioria dos envios de qualquer conteúdo já feitos e exibidos na Europa devido à complexidade da propriedade dos direitos. Os riscos monetários para essas empresas seriam enormes, o que levaria ao bloqueio de tudo o que tiver suspeita de violação de direitos autorais. Eles não querem e não podem aceitar isso. A maioria das plataformas digitais perderão milhares de dólares e euros. Terão que demitir em massa. Teremos milhares de desempregados elevando o aumento da fome, da violência e esfriando a economia mundial. O que isso tem a ver com o Brasil? Aqui no Brasil, todos nós sabemos que alguns políticos possuem a péssima mania de copiar leis de outros continentes e aplicá-las em nosso território, mesmo sabendo das enormes diferenças culturais entre os povos. Eles criam leis como se o mundo e as pessoas fossem só, como se as economias fossem a mesma e como se todos tivessem condições financeiras e intelectuais iguais para cumprir o que eles exigem com as leis que criam. Isso significa que é provável que no Brasil o artigo 13 da União Europeia seja copiado e instituído aqui. Se isso acontecer, não serão apenas 14 milhões de desempregados. Talvez tenhamos até o dobro disso. Empresas de startup do Brasil irão fechar as portas e demitir. O governo deixará de arrecadar bilhões e, com menos dinheiro, investirá cada vez menos em infraestrutura, causando um impacto direto na economia brasileira e, consequentemente, nos países vizinhos. Tudo é incerto para o futuro. O que podemos prever é que, se a internet não acabar por causa do artigo 13, irá se transformar em algo muito chato e uma coisa nova surgirá para substituí-la. Talvez esse seja o propósito. Você que usa a internet para qualquer coisa tem que se inteirar nesse assunto. Veja maiores informações no link abaixo, conheça sobre o que poderá afetar a sua vida no futuro próximo e se esforce para impedir que você seja a próxima vítima. Faça sua parte e compartilhe este vídeo em pelo menos uma das suas redes sociais com a hashtag Save the Internet. Obrigado e nos vemos em um próximo vídeo. Ah, e se inscreva no canal. Ah, e ative o sininho.